Já tem um bom tempo que no boxe do Nordeste, dois lutadores brigam para assumir a liderança. É o pernambucano Luciano Todo Duro Torres e o baiano Reginaldo Rolifio de Andrade. Muito importante com você, rapaz. Muito importante. Eu não me dou bem com ele, ninguém precisa ver comigo. Se você está perto de mim, eu vou atolar dele. Esse cachorro aqui, assenta com ele. Esse cachorro está no entendo aí. Eu estou esperando ele. Ele pode ficar sabendo que eu vou matar ele quando eu pegar ele. E ninguém nunca falou que ele estava mal parte. E ele não podia dizer isso nunca, que vai bater nas minhas raças. Volta para lascar, duro. Clampião do povo, porra. Hoje é um dia histórico. Eles vão assinar o contrato da luta que vai acontecer em agosto aqui no Recife, a luta do século. Está bem mesmo. Estou bem tranquilo. De garante mesmo. Mas quem tiver, ele me apanha. Volta a mão no queixo. Volta a mão no queixo. Eu não vou lhe socotear, eu vou lhe bagaçar. Eu vou lhe transferir a todinho. Agora, a última luta da nossa vida. Eu vou lhe bagaçar, tudo duro. Eu vou acabar com você. O que você tem que passar? Fá que isso. E eu quero ver cara a cara, tem homem que vai se bater na frente da minha família. E a vingança é um prato que se confia. E aí, Bahia! E aí, Bahia! Foi o meu céu! Foi o meu céu! A lua! Deixa eu me neque, subir no rinco. Me apanha também eles. Minha senha vai embora. Eu quis acabar sem vocês. Eu vim que estava dentro da Bahia toda.